Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um privilégio para mim estar aqui, para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar em Romanos capítulo 8, verso 1, juntamente com a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Dessa feita a mensagem pregada no dia 25 de abril de 1965, sobre o mesmo tema. A primeira pergunta é, onde é o lugar de adoração que Deus se encontra conosco? A resposta é que esse lugar é em Jesus Cristo e Ele é a palavra, ou seja, a promessa para a hora que nós estamos vivendo. Por isso, Deus reuniu a história da igreja do Novo Testamento em sete eras, ou sete igrejas, e cada eleito se juntou ao redor da mensagem do dia. Veja, e eles adoraram no único lugar provido por Deus para adoração, que era a mensagem da hora. A segunda pergunta é, como é que eu entro nesse lugar? Nós entramos nesse lugar, primeiro, pelo Novo Nascimento, seguido do batismo com o Espírito Santo. Veja, esse é o único lugar onde a verdadeira igreja adora e onde ela está nessa hora. Veja, ela está em Cristo, porque ela é predestinada desde antes da fundação do mundo. Então, quando você está em Cristo, você está seguindo o propósito, o projeto para o qual Deus predestinou nossas vidas, que é para cumprir a palavra de Deus de acordo com o que está na Escritura. Veja, são profecias para vivermos de acordo com essas profecias para o dia, para a hora em que nós estamos vivendo. Para cada dia houve uma mensagem, para cada dia houve uma profecia. Veja, e o povo daquela era viveu de acordo com a profecia daquele dia. Eles não puderam avançar. Veja, vamos dar um exemplo. Quando chegou Martinho Lutero, ele fez a grande reforma chamada de Reforma Protestante. Tudo que Lutero viu foi de que o justo não é salvo por obras, o justo é salvo pela fé, justificado pela fé. Mas ele não pôde avançar em entendimento. Porque veja, se o dia era aquele, logo veio o João Wesley, que acrescentou que, sem santificação, ninguém verá Deus. A segunda grande obra da graça. Primeiro, a justificação pela fé. Segundo, a santificação. A justificação pela fé, batizando em nome de Jesus Cristo. A santificação pela palavra, porque a palavra está coberta com sangue. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, disse Jesus. Logo, a terceira obra da graça foi a restauração dos dons do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Essa foi a mensagem pentecostal. Mas eles não puderam avançar além disso, porque era tudo o que eles podiam alcançar. Veja, de fé em fé, de glória em glória, eles vinham marchando. Agora, nós estamos na era da pedra angular. Agora, é a totalidade da palavra para esse dia, veja, restaurando, veja, a fé, a condição original. Esse é o tempo em que todos os credos e dogmas e mandamentos humanos são varridos para fora da igreja. A exemplo da parábola daquela mulher que tinha perdido uma dracma. Veja, e ela soube que o marido estava voltando. Então, ela tratou de procurar a dracma perdida. Então, ela chamou suas amigas, varreu a casa e logo ela encontrou a dracma que havia perdido. Um tipo perfeito da igreja que tem varrido todo o lixo para fora, aqui no tempo da vinda do filho do homem, para encontrar a pedra, a pérola preciosa, que é o tremendo batismo com o Espírito Santo, que vem através da restauração completa da palavra. Então, veja, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, contanto que sejamos a noiva, que não amamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a verdadeira igreja, ela seguirá a liderança do Espírito Santo, ela cumprirá a escritura para a hora em que nós estamos vivendo. Nós não estamos guardando as tradições. Não, nenhum eleito está guardando mandamentos, teologia, tradições feitas pelos homens. Tampouco nós estamos presos ao ensinamento científico, do evangelho científico, dessa era científica em que estamos, onde Satanás é o Deus dessa era maligna. Veja, e ele cegou o entendimento do povo da era de Laodicea, porquanto é a única era cega de todas as sete eras, porque esse é o tempo em que a ciência tem se multiplicado e as denominações têm surgido, cada dia uma nova denominação, tudo isso para cegar o entendimento do povo, esse é o joio sendo amarrado. Veja, esse é o tempo em que a igreja está debaixo da graça. Graça é um favor que nós não merecemos, de acordo com o Zacarias, ele viu a pedra cortada sem mãos, com sete olhos, e veio clamando, graça, graça a ela. Essa é a mensagem de Malaquias 4, é a mensagem de Apocalipse 17, é a mensagem de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Veja, que tem vindo a verdadeira igreja para vivificá-la. Veja, a verdadeira igreja, ela tem a mecânica, ela tem a palavra, mas ela tem o poder do Espírito Santo para vivificar nossos olhos espirituais, para ver o cumprimento da profecia nos nossos dias. Por isso, veja, o Espírito aconselha a cada um de nós, veja, a ungir os nossos olhos com colírio para que possamos ver. Veja, esse colírio é o Espírito Santo, é ele quem abre o nosso entendimento para ver a escritura, para ver o dia, para ver a hora, para ver a mensagem, para ver quais as promessas para esta hora. E isso precisa da dinâmica do poder do Espírito Santo. Veja, lá a Odisseia está cega, miserável, pobre, nua. Veja, o mundo científico, o mundo das religiões, estão cegos, miseráveis, pobres, nus e não sabem. Veja, porque o anticristo, em princípio, não é o comunismo. O comunismo é antibíblico, é contra a palavra. Mas veja, o engano vem do Espírito religioso, porque Satanás é engano e engano religioso. Veja, veja, tão parecido com o verdadeiro, que se possível fora, enganaria até o eleito. Então, essa é a verdadeira igreja que tem sido vivificada pelo Espírito Santo para a promessa para esta hora. Então, veja, na mensagem O Lugar de Adoração Provido por Deus, pregado em 25 de abril de 1965, falando sobre este tema, veja, a respeito dessa citação de Romanos, capítulo 8, ele diz assim, agora, depois que você está nesse corpo, Romanos 8, 1 diz, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não amam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, sendo liderado pelo Espírito Santo para cumprir cada profecia, cada promessa, cada preceito, cada parte da palavra que está predestinada para essa hora. Veja, conhecendo qual a Escritura que diz respeito à noiva desse dia, que tipo de promessa temos para esse dia? Veja, a Bíblia fala, Assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vida do filho do homem. Veja, Ló foi... Abraão, um contemporâneo de Ló, foi visitado pelo anjo do Senhor, Deus mesmo em carne humana, e ele se alimentou do corpo-palavra do filho do homem. E à medida que ele se alimentava do corpo-palavra, ele ia sendo transformado de fé em fé. Veja, de acordo com a profecia, até receber o filho da promessa. Veja, essa é a Bíblia, e essa é a palavra, essa é a mensagem para esta hora. É aí que nós temos que ter nossos olhos ungidos para poder enxergar e entender o que o Espírito quer fazer com a palavra. Veja, seguindo então, aí é um lugar onde não há condenação. Quer você vá a uma igreja metodista, batista, presbiteriana, onde quer que seja, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, e não há condenação em você, em nenhum lugar, de modo algum. E esse é o lugar de encontro de Deus. Veja, e esse é onde Deus se encontra com o adorador. Aí é onde você é considerado uma nova criatura, porque eles estão mortos para as coisas do mundo, e eles estão vivos nele. A presença viva de Deus está com eles, dia a dia. Veja, esse foi o dia da manifestação do filho do homem, para trazer à igreja a restauração completa da fé original. Esse é o tempo da cabeça descer do céu para o casamento do cordeiro. Mateus capítulo 25. Houve um anúncio, eis aí, vem o esposo. Veja, a igreja se tornando a palavra, se tornando uma só carne, o cumprimento da Escritura. Veja, ele vive neles, através de cada era. Toda era que veio no decorrer da Bíblia. Veja, quando o homem satisfaz o requisito de Deus, entra no lugar onde ele proveu de sua palavra escrita para esse dia. Por isso que se Moisés viesse com a mensagem de Noé, não iria funcionar. Imagine você, dois milhões de judeus entrando dentro de uma arca. Praticamente impossível. Era outro dia. Era outra mensagem. Qual era a promessa? Veja, um cordeiro pascual. Veja o sacrifício, sangue da porta. E o êxodo, levando a igreja para Canaã. Se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, não iria funcionar. Era outro dia. Era outra era. Sim, a mesma coisa hoje. Se viéssemos com a mensagem do Lutero, não iria funcionar. Se viéssemos com a mensagem de Pentecostes, tampouco iria funcionar. Esse é outro dia. É a era da noiva. É a era da pedra angular. É a hora do casamento. É a hora da palavra ser fundida no corpo, chamado igreja, para formar a imagem perfeita da palavra, indo para o milênio. Essa é a profecia. Veja, Deus faz essa pessoa ser uma nova criatura e ele não tem nenhuma condenação. Veja, Jó. Veja, estou insurde... Veja, Jó. Independente de quantas pessoas tentam condená-lo ou tentavam condená-lo, quantos tenham dito que ele estava errado. Ele estava guardando o mandamento de Deus por meio daquele holocausto. Ele sabia que estava justificado porque estava guardando os mandamentos de Deus. Assim era como ele estava justificado porque estava fazendo as coisas que Deus queria que ele fizesse. E essa é a verdadeira igreja hoje. A presença viva de Deus ilumina o dia. Cada dia, da morte dos credos e para a vida e para a palavra do dia. Agora, Deus tem coisas que ele faz. Veja, trazendo isso à nossa estação. Como uma florzinha. Como eu disse a outra manhã no café da manhã. Quando uma semente vem para a luz, ela começa a crescer. E ela bebe da fonte de Deus e continua se esforçando para cima até que chega a parte do botão. E sobe até a flor na floração. E agora verificamos que quando começamos com Cristo, nós crescemos da mesma maneira. Porque crescemos em graça e na admoestação de Deus. De Lutero a Wesley. De Wesley a Pentecostes. De Pentecostes aos dias da vó, dos sete monjos. Crescendo dos pés à cabeça. Essa é a era da pedra angular. Tudo congregado em Cristo. E Cristo é a palavra. Veja, o único plano provido por Deus para qualquer era é a sua palavra. Seu Filho veio e manifestou toda a promessa que foi prometida para a sua era. Todos os profetas vieram exatamente em tempo. E eles eram a palavra de Deus vivendo na terra. E eles eram a palavra. E Jesus disse que eles eram deuses. Jesus chamou aqueles profetas de deuses. Veja, agora o cento e dez. Agora encontramos que em cada era, quando Deus dizia que certa coisa aconteceria, aqui vinha esse homem e manifestava isso. Aqui vinha o seu povo e vivia isso. E esse era o próprio Deus vivendo no povo. A palavra. Porque isso era uma resposta de sua palavra. Agora o único plano provido. E o único provido por Deus hoje é seu Filho. Através da sua palavra para essa era. Cristo. Dos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, para a era vivificada pelo Espírito de sua vida vivificada. Veja, agora nós temos grandes escolas de teologia. E muitas vezes, quando fazemos isso. Agora, nada contra isso. Certamente que não. Porém, veja você. Quando se tem uma escola de teologia. Veja, Jesus disse em São João 4. O tempo está vindo e agora é. Quando Deus, sendo Espírito, será adorado em Espírito e em verdade. Agora, algumas pessoas têm Espírito, mas não têm a verdade. Outros têm a verdade, mas não o Espírito. O que nós queremos é ter os dois. Ter a mensagem, ter a palavra e ter a dinâmica. O poder do Espírito. Para ungir nossos olhos. Para ver o cumprimento da palavra. E à medida que nossos olhos são abertos, nossa vida é transformada. Veja, Deus coloca o seu Éden em nosso coração. Uma civilização de fé. Que vive da árvore da vida, que é a palavra. Veja, crescendo na estatura do varão perfeito. Santidade. Vivendo da palavra para este dia. Para gerar o corpo, palavra do filho do homem. Cristo agora em sua igreja. Deus te abençoe. Espero que ajude. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.